Por que tem tantas coisas que estão escondidas há anos dentro de nós e a gente não consegue olhar para elas? Porque elas trazem dor. Quem quer ficar lembrando dos maus tratos da infância? Quem quer lembrar das brigas que via? Quem quer lembrar das confusões, dos abusos que sofreram na infância? Mas se você não olhar para isso, você não se cura, porque tem um monte de comportamento seu hoje que está relacionado com essa sujeira do passado. E se você não olhar para isso, você não se liberta. Eu fiz o Revendo Caminhos em São Paulo, é um dia que eu faço de uma terapia intensiva, já fiz aqui no Rio, já fiz em muitos lugares. É um mistério que acontece nesse dia. É mais do que uma terapia, é uma ação de Deus, do Espírito Santo mesmo. Porque as pessoas, num dia, conseguem ver coisas que às vezes elas não veem em meses de terapia. E muitas pessoas saíram de lá com os olhos abertos, retiraram a pedra e enxergaram. Meu Deus, agora eu estou vendo. E quando você vê, você entende, você age diferente. Não adianta ficar na escuridão, gente. Mas tem muita gente que tem medo de ver. Tem gente que fala assim, eu fazer terapia de jeito nenhum, eu não preciso, eu entrego para Deus. Fácil isso, não é não, gente? É fácil. Você tem que fazer comida. Você está muito cansada, você fala assim, ah, estou cansada demais, vou entregar para Deus. Você chegou em casa, tem um papilha de louça lá na cozinha. Você está morta de sono, você quer dormir. Você precisa agir. Tem coisa que é Deus que vai fazer, porque a gente não pode fazer. Mas aquilo que é nosso, não dá para entregar para Deus, não. Não é assim que Ele ensinou para a gente. Certo? Aí você pode dizer para mim assim, Elizabeth, não consigo. Não consigo, porque isso é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil a gente enfrentar as dificuldades emocionais da gente. Não é fácil, gente. Eu tiro o chapéu para quem tem coragem de desafiar e enfrentar essas mazelas interiores. Porque é preciso ter muita garra para fazer isso. Enfrentar coisas que você enganou você mesma a vida inteira há anos. E aí você pode dizer assim, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Olha, quando Jesus chamou Lázaro para sair, antes Ele pediu alguém para remover a pedra, não foi? Ele não falou, Lázaro, sai daí. Por que Ele não falou, Lázaro, sai daí? Lázaro estava em um túnel, em uma caverna escura. Sai para onde? Tudo escuro. Como é que Ele ia se direcionar? Ele estava todo enrolado, todo enfaixado. Sabe o que isso quer dizer? Quando você está dentro do seu problema, está tudo escuro, você não enxerga, você não vê. Não adianta. Você precisa de ajuda de alguém do lado de fora. Alguém do lado de fora foi chamado por Jesus para retirar a pedra. Você está compreendendo? Alguém do lado de fora de você precisa te ajudar para enxergar os seus problemas. Por isso você precisa de ajuda de outra pessoa. Tem gente que fala assim, não, mas se eu sou crente, eu não preciso disso. Lázaro era acreditável em Jesus, era crente em Jesus. Ele era amigo de Jesus e ele precisou de outra pessoa. Jesus quis mostrar para a gente que a gente precisa de outras pessoas do lado de fora para nos ajudar a libertar de coisas que estão dentro da gente. Foi Ele que falou isso. E Ele não precisava fazer isso. Jesus podia dar uma ordem para aquela pedra e ela rolar. Ele podia fazer isso ou não? Podia. E como eu sei que Ele podia? Ele deu ordem para o vento parar. Ele deu ordem para o mar parar. Ele não pode dar uma ordem para uma pedra rolar? É lógico que Ele podia fazer isso. Mas por que Ele não fez? Porque Ele precisava mostrar alguma coisa para a gente. Que alguém precisa remover essa pedra. Alguém que tem uma visão de outro ângulo. Não é alguém melhor do que você, não. É alguém que tem as próprias mazelas. Eu tenho as minhas. Quando os pacientes me procuram, eu consigo desatar os nós dele, porque eu estou do lado de fora. Mas eu preciso de ajuda para desatar os meus. Não é porque eu sou melhor que eles. Me entende? A gente precisa aceitar isso. Nós não somos, não temos superpoder, porque a gente é crente, não. Não é porque você acredita em Jesus, não é porque você é líder da igreja, não é porque você é crente há 50 anos, que você é superior aos outros. Você precisa de ajuda de alguém que enxergue aquilo que você estava vivendo de outra forma, de fora. Quando Lázaro saiu, Jesus mandou o quê? Desata. Aquele monte de pano que estava enrolado nele, cheio de atadura. Como é que ele estava com a mão toda presa? Como é que ele ia desatar os nós, se as mãos estavam presas? Tinha um pano enrolado no rosto dele, como é que ele ia enxergar? A gente, quando está no fundo da caverna, das nossas emoções, das nossas dificuldades, nós precisamos de alguém que ajude a desatar isso. A gente precisa se render, gente. A gente precisa criar coragem e pedir ajuda. Olha quanta gente eu conheço que vive há anos passando um inferno de vida que já podia ter saído assim, mas não sai, porque não sai daquele lugar, porque quer continuar sozinho na sua dor, escondido dentro da sua caverna. Olha, quando Jesus fala tudo isso para a gente, ele fala porque aposta. Eu sempre penso, se você está aqui hoje, você não está aqui hoje por acaso. É porque Jesus tem um investimento na sua vida. Ele está fazendo um investimento na sua vida. Ele tem uma expectativa em relação à sua vida. A gente precisa sentir esse amor, essa expectativa. Ele está apostando em você, ele está apostando em mim. A gente precisa acreditar na gente. Você precisa acreditar que você consegue fazer isso. Você precisa crer nesse movimento. Por que um narcisista, ele prende as pessoas e não deixa elas se relacionar com outras? É muito comum essas pessoas que têm essa pedra na vida, elas afastarem as presas delas, as vítimas delas de outras pessoas. Então, se é o marido, ele afasta a mulher das redes sociais, dos amigos dela, da família dela. Se é o marido, a mulher faz a mesma coisa com ele. Se é a mãe, ela tenta manipular os filhos para não deixar um amigo do outro. Para não deixar ele acreditar em amizades. Eu conheço mães narcisistas que a filha, quando levava as filhas, pararam de levar amigas dentro de casa. Por quê? Porque aquela mãe fazia amizade com as amigas dela, para ter as amigas dela do favor dela, mãe. Para quando ela quisesse falar mal da filha, ou a filha pudesse falar mal dela, aquelas amigas já estavam em aliança com essa mãe. Aí ela isola a filha. O que é isso? É exatamente isso. Porque se deixar você sem uma possibilidade de pedir ajuda, você fica na sua caverna, adoecendo até morrer. Me entende como a gente precisa um dos outros? Nós precisamos de conexões. A gente precisa contar com as pessoas certas. Não é com todo mundo. Você não vai abrir a sua vida para todo mundo. Mas entenda isso. Jesus removeu a pedra com a ajuda de outras pessoas. E você precisa aceitar isso. A gente precisa admitir isso. Tem coisas ruins dentro de nós. Todo mundo tem. Você julga mal você mesmo. A dificuldade que você tem para encarar essas coisas é o medo do que você sentia na infância. O medo daquela dor que você sentiu na infância. Mas quando você era pequena, aqueles maus tratos, aquele abuso, aquela rejeição. Tudo aquilo que você sofreu, que você não quer olhar, aquilo só dói. Porque foi na criança. A sua mente guardou a dor daquele tamanho. Mas você cresceu. Sua mente precisa, o seu subconsciente precisa entender isso. Você cresceu. E não sabe, está gravado com a mesma intensidade como se você tivesse cinco anos. Você precisa confiar que você é grande e você pode enfrentar isso. Eu me lembro de uma cena que eu vi de um homem que tinha medo de fantasma. Ele tinha muito medo de fantasma. Mas aí ele descobriu que tinha uma riqueza escondida, um tesouro escondido num cemitério. Mas a ganância foi maior do que o medo. Aí ele foi para o cemitério. E aí quando ele passou assim, uma roseira puxou o paletó dele. E ele foi ir na roseira, agarrou no paletó, ele tentava sair. Mas e a coragem para olhar para trás? Ele não conseguiu olhar para trás e infartou. O cara infartou porque não queria olhar. Às vezes, gente, a gente tem um medo enorme de olhar para trás. Porque você pensa que você está vendo um monstro. E já passou. Já passou. Agora é só encarar uma lembrança. Certo? Essa dor não vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu antes. Porque ela não é real agora. E porque você não tem a mesma idade que tinha. Está certo? Então, vamos enfrentar isso. Outras pessoas pensam o seguinte. Elas pensam assim, eu não mereço. Por que Jesus vai fazer isso para mim? A gente, tem gente que se acha, né? Eu já vi uma fase assim, fulano, não se acha. Porque não tem ninguém se procurando. Não fique se achando porque não tem ninguém te procurando. Mas tem pessoas que se acham. Elas acham que Deus tem obrigação. Que Deus tem um compromisso com ela. Que Deus tem que fazer. Por quê? Porque ela faz a obra. Porque ela faz isso. Porque ela faz aquilo. Porque ela é dedicada. Enfim. E tem gente que acha que por mais que faz, não merece nada. E aí você pode pensar assim. Por que eu vou expor a minha vida? Por que eu vou olhar para Jesus e confessar meus erros, os meus pecados? Por que Jesus iria me perdoar? Baseado em que eu vou acreditar que Jesus vai fazer isso para mim se eu não mereço? Gente, tem um versículo aqui. O versículo, no capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte. Lá antes, lá no início do capítulo, a Marta, ela tinha pedido para alguém chamar Jesus porque Lázaro estava doente ainda. Ele nem tinha morrido. Mas olha o recado que Marta mandou dar para Jesus. Ela falou para as pessoas que iam levar o recado. Fala para ele que aquele que ele ama está doente. Isso é muito importante. Ela não disse assim. Fala para Jesus que o Lázaro, aquele Lázaro que gosta demais de Jesus, aquele Lázaro que convidou ele para ir um monte de vezes na casa dele. Fala que a Marta e a Maria, que são amigas dele, que se importam com ele, que se dedicam a ele, que chama ele para almoçar, para jantar, que hospeda ele na casa dele. Ela não falou nada disso. Ela falou assim. Fala com ele que aquele que ele ama, mandou chamar. Você sabe por quê? Porque nada que você faça é o bastante para mover a mão de Deus. Eu e você não merecemos coisa nenhuma. Sabe por quê que você vai ser ajudada por Deus? Porque ele ama você. É porque ele ama a gente. Você vai confiar, não é no que você fez na vida ou deixou de fazer na vida, não. Você vai confiar no amor que ele tem para você. E Deus falou, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu único filho por amor àquele que nele crê. Gente, o amor dele veio muito antes do nosso. E por mais que você se renda, por mais que você faça, por melhor que tenha sido a sua vida, não é nada para mover a mão de Deus. Você não tem nada para fazer, para fazer com que Deus se mova. E eu acho muito lindo isso. Maria e Marta, elas não confiaram naquilo que elas estavam fazendo para Jesus. Elas confiaram no amor que Jesus tinha por eles. Isso é muito importante. Cada vez que você se sentir inseguro, cada vez que você pensar assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Cada vez que você pensar assim, eu fiz tanta coisa errada, eu cometi tantos pecados, não é possível Jesus me perdoar. Quando você começar a olhar toda a sujeira que está escondida lá naquela caverna, que você botou uma pedra em cima. Quando você pensar nisso, lembra do que Marta falou. Aquele que ele ama. Ele ama aquele que estava numa caverna, com o corpo deteriorando há quatro dias. E ele amou aquele homem do mesmo jeito. Morto quatro dias, Jesus amava do mesmo jeito. Jesus ama a mim e a você com todas as podridões da nossa vida. Você está me compreendendo? Então, não fica olhando para você e se desvalorizando, não. Não fica tomando nota de todos os erros e pecados que você cometeu. Como se isso fosse denegrir a tua imagem. Como se isso fosse diminuir a sua imagem. Como se fosse desvalorizar você. Olha para isso como uma coisa que você tem que olhar. Para que você possa sair dessa caverna e ter uma vida renovada. A gente vai olhar para que Jesus possa trazer a gente para fora diferente. Aquele corpo devia mesmo estar cheirando mal. Mas desde o momento que ouviu a voz de Jesus e saiu, passou a ser um corpo completamente diferente. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Tem gente que fala assim, mas Jesus não pode entender. Quantas vezes eu já falei. Falei, Deus, o Senhor não entende o que eu estou sentindo. Quantas pessoas eu já ouvi falando isso. Deus, o Senhor não está entendendo o que eu estou passando. Como se Ele estivesse distante demais da nossa realidade. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso. Que Ele saiu lá da eternidade e veio aqui e se fez num corpo igual o nosso. Para sentir tudo que a gente sente. Jesus sentiu raiva, igual a gente sente. Alguém aqui já sentiu raiva na vida? Levanta a mão. Se você não levantou, você mentiu. Impossível a gente não ter raiva. Faz parte da nossa natureza. Jesus veio aqui com a natureza humana também. Então, Ele sentiu raiva. Quando Ele foi no templo e viu que estavam vendendo coisas no lugar que era o lugar santo. Porque tinha um lugar para fazer aquilo. Não é que não era proibido vender as coisas lá, não. Precisava vender. Precisava porque tinha gente que vinha de fora, não podia trazer os animais para sacrifício, tinha que comprar ali. Precisava trocar as moedas para dar de oferta. Precisava ter aqueles cambistas ali. Mas não naquele local. Tem coisa que a gente faz certo, mas faz na hora errada e no lugar errado. Certo? Então, Jesus viu a coisa certa feita no lugar errado. Ele ficou irado. Derrubou a mesa, espalhou dinheiro. Não se importou. Jesus sentiu raiva. Então, Ele sabe quando alguém tira você do sério. Ele sabe quando alguém te irrita. Ele sabe quando você fica com raiva de alguma coisa. Ele entende isso. Você e eu não precisamos ficar com vergonha da nossa raiva, não. Tem gente que fala que não. Que é um crente assim. Quase que flutua, nem anda. De tão crente. Não. Eu não falo palavrão. Não pode falar mesmo, não. Mas eu não esboço raiva. Aí, um dia, uma pessoa falou. Mas como é que você pode ser crente? Você não xinga? Não, não xingo. Como é que alguém briga com você? Como é que você fala alguma coisa com essa pessoa? Ah, eu chamo de incircunciso. Sepúculo caiado. São essas coisas que a gente vai usando. Mas é você. Tem raiva, gente. Quando você está angustiado, quando você está triste, Jesus entende. Ele também ficou triste. Jesus sentiu uma angústia enorme quando estava para ser crucificado. Ele sofreu da angústia, gente. O suor dele era sangue. Então, vai dizer que Jesus não sabe do que você sofre, da tristeza profunda que você tem? Jesus ficou triste ao ouvir aquelas pessoas chorando. Jesus entende. Se você perdeu um filho, se perdeu um pai, uma mãe, se perdeu uma pessoa. Ele sabe o que é essa dor. Ele sentiu isso. Ele chorou por causa disso. Então, não dá para dizer que Deus está lá no céu e não entende o que você passa, não. Ele esteve aqui e entendeu tudo o que a gente passa. Aliás, ele já entendia antes, mas ele quis viver isso para mostrar para a gente o tamanho do amor dele por nós. Por isso que ele entende. Mesmo que você não tenha esperança nenhuma de resolver o seu problema, mesmo que você ache assim, não, Elisabeth, é porque você não sabe a minha história. É porque você não entende o que foi que eu passei. O que eu passei é sério demais. Gente, nesse Revendo Caminhos agora que eu fiz, eu ouvi tanta história difícil, tanta luta de pessoas. Pessoas que viveram, crianças que viveram uma infância tão dolorosa com mães narcisistas. Tem uma história de uma mulher que a mãe acordava, ela, quatro e meia da manhã, a menina com sete anos, porque a mãe queria que ela fosse, arrumasse a casa todinha primeiro para ter direito para ir para a escola. E dizia para ela, você quer estudar para quê? Para ser só para ser melhor que eu? Aí tem gente que fala, mas mãe não quer tudo de bom para a vida de uma filha? Mãe sim, narcisista não. É uma pessoa diferente, pensa diferente. Tem uma mente completamente diferente. É um ser completamente diferente. É alguém que não tem o mesmo tipo de pensamento que a gente. E quando a filha, e a menina arrumava tudo e ia para a escola, com sete anos, ela não desistiu de estudar. Na adolescência, ela passava a madrugada fazendo os trabalhos dela, porque durante o dia a mãe ligava o som na maior altura para atrapalhar ela a estudar. Aí de manhã, quando a mãe via que ela tinha feito o trabalho, jogava água no trabalho dela. Ela hoje é doutora. Ela fez faculdade, mestrado, pós-graduação, doutorado. Porque ela escolheu. Agora, tem problema emocional? Claro que tem. Não tem como passar uma vida dessa e não tem nenhum problema. Ela tem um monte. Por isso que se trata. Porém, a gente pode decidir. A gente pode escolher. Então, eu estou dizendo para você, se você tem um monte de motivos para você se render e perder a esperança, não faça isso. Você não sabe como vai começar. Se joga aos pés de Jesus. Faça que nem Maria. Maria chegou. Ela não tinha esperança nenhuma. Ela falou para Jesus assim. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não tinha morrido. Isso significa. Não tem mais jeito. Mas, ela se prostrou aos pés dEle. Você está passando por alguma situação difícil? Se prosta aos pés de Jesus. Às vezes, gente, a gente fica forte demais. A gente acha que a gente tem que ser forte demais. Teve um dia que eu estava com uma pessoa no telefone. Aí, eu vi que entrou a ligação de uma irmãzinha de oração que sempre ora por mim. Mas, ela nunca liga para mim. É muito raro. Nunca liga para mim. Ela ligou. Eu não dei nem tchau para a outra pessoa que eu estava na ligação. Eu desliguei o outro na mesma hora. Eu falei, não, Deus tem alguma coisa para falar para mim. E ela falou, Elisabeth, eu estava orando. E Deus disse para você se prostrar diante dEle e chorar. Que você está precisando de chorar diante dEle. Botei o joelho no chão. Foi botar o joelho no chão. Eu desabei a chorar mesmo. Porque, às vezes, você pensa que você pode levar as coisas. Você pode segurar o problema de todo mundo. Você pode resolver tudo para todo mundo. Você pode bancar o valente. E tem hora que não dá para bancar o valente. Você tem que se prostrar e chorar diante de Deus. Se render. Tira essa pedra. Para de mancar o forte. A gente não tem essa força toda, não. A nossa força está em estar na dependência dEle. Então, não pensa você que você tem que ser uma fortaleza.